Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falarmos sobre a tag O MEU NATAL, ok? Vamos começar? Primeira pergunta. Qual a sua comida preferida do Natal? A minha comida preferida do Natal é a farofinha do peru e um pirazinho. Costumam montar a árvore e fazer decoração? Sim, a partir do primeiro de dezembro eu começo a montar minha árvore e não pode ser nem antes nem depois. Qual a sua música de Natal preferida? Essa é do fundo do vídeo, I Wish You a Merry Christmas. Você costuma assistir filmes de Natalinho? Sim, esqueceram de mim. Esse é o seu preferido? É, é o meu preferido, mas também gosto do nascimento de Jesus, também gosto. Qual foi o melhor presente de Natal que você já ganhou? Meu tablet que meu noivo me deu. Por que você gostaria de passar o Natal? Com toda a minha família. Onde você gostaria de passar o Natal? Eu sonho passar um dia em Nova York, em Jerusalém. Ainda vou realizar esse sonho. Como você espera que seja o Natal desse ano? Com muito amor, muita paz, toda a minha família e meu noivo. Todo mundo junto, na maior felicidade, com muita comida gostosa. Quais foram os seus melhores Natais até hoje? Quando meus filhos eram pequenininhos, na casa da minha tia, era muito bom. E agora, com toda a minha família e meu noivo. Você precisa comprar roupas para o Natal? Sim, eu acho que se você pode comprar, você deve comprar, porque é uma noite especial e tudo que é especial tem que ter roupa nova, né? Até você, o que significa o Natal? Natal significa o nascimento de Jesus, estar em família, todo mundo unido e feliz. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no meu canal. Beijo! Tchau! Tchau!